Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje a gente vai falar sobre depressão na pós-graduação. Aproveita que você já está por aí e se inscreve no canal, deixa o seu like, seu comentário e aproveita para seguir também a gente nas redes sociais. Vai aparecer aqui para você as minhas redes sociais, a do meu parceiro Lucas Leite e também as do canal. Vai lá, segue a gente, manda recado, vamos interagir pelas redes. Lembrando que aqui no canal a gente também está sempre usando a nossa hashtag EDCC Responde e por meio dela você pode deixar o seu comentário, fazer sua sugestão e por aí vai. Muito bem meu povo, eu andei meio sumida. É verdade, se você olhar os últimos vídeos por aí, você vai ver que o Lucas teve um trabalhão sozinho. Essa coisa de em dupla deixou a desejar. Mas eu tenho um bom motivo para isso. Eu já comentei em alguns outros vídeos aqui do canal que eu estou na fase final derradeira da entrega da minha tese de doutorado. O Lucas defendeu o doutorado dele ano passado e eu estou aqui nessa empreitada para ver se eu concluo a minha. Lá para agosto deve acontecer a banca e você sabe como é que é, olha o Dead Jazz. Então eu estou mais ausente porque eu estou concentrada na realização da pesquisa, as últimas entrevistas, os últimos relatórios de, enfim, compilação de dados e tal. E o Lucas ficou encarregado de tocar o canal sempre que possível para não deixar faltar vídeo, para a gente conseguir cumprir com o combinado que a gente tem aqui com a nossa audiência. Mas hoje eu decidi vir aqui gravar esse vídeo porque tem uma coisa que tem me sensibilizado muito nos últimos tempos quando o assunto é pós-graduação. Eu tenho conversado com muitos amigos, enfim, a gente tem acompanhado, né, esse processo de desenvolvimento de muitas pessoas ao longo desses anos, no mestrado, agora no doutorado, em diferentes áreas do conhecimento, né, a gente acaba trocando muita experiência com as pessoas. E parece que um tema cada vez mais urgente, cada vez mais relevante, que tem ganhado muito espaço, mas que ao mesmo tempo a gente ainda fala muito pouco a respeito, é a tal da depressão na pós-graduação. Ou as derivações, né, do que possam ser síndrome de ansiedade, complexos relacionados a pânico, a tal da síndrome do impostor, enfim, vários elementos que circundam aí o universo psíquico e que acabam ganhando bastante relevância durante esse processo. Aquilo que era inicialmente pra ser um movimento de contribuição pra ciência, de produção de saber, muitas vezes acaba desembocando em uma série de distúrbios que fazem com que os pesquisadores sofram pra caramba. Então, hoje o EDCC vai inaugurar esse diálogo aqui no canal. A gente precisa falar sobre depressão na pós-graduação. E óbvio que eu não sou psicóloga e o objetivo aqui não é explorar esse tema exaustão ou ir a fundo em relação às causas, a tratamentos, nada disso. Inclusive, se vocês acharem que isso vale a pena, que é alguma coisa do interesse de vocês, a gente pode dar continuidade a esse debate convidando alguém aqui do ramo pra falar do ponto de vista médico em relação a isso. Mas por enquanto a ideia é simplesmente introduzir o assunto. E fazer isso do ponto de vista de quem tem, digamos, a legitimidade de viver ao outro lado do balcão. Ou seja, nós que temos amigos, colegas, que vemos todos os dias no ambiente da pós-graduação as pessoas sucumbirem a esse tanto de cobrança, a essas demandas e a esse sofrimento tão grande. Então, pessoal, aqui o objetivo é fazer uma espécie de chamado pra que seja possível, inclusive pelas novas mídias e o YouTube, falar sobre um tema que é tão importante como esse. E a gente, no final do dia, vai dar voz pra começar esse diálogo é um material que foi publicado pela ANPG, a Associação Nacional de Pós-Graduandos. Eles compilaram algumas pesquisas, eles chamaram alguns especialistas e a gente não poderia começar de outro lugar. Então, vamos falar um pouco sobre o que esse pessoal reuniu de informação e o que a gente pode elaborar a partir disso. Bom, e vamos começar com alguns dados. Eu trouxe aqui a minha cola final, né? Hoje eu tô sozinha, tô sem dupla, mas continuamos com aquela ideia da consulta. E eu tenho aqui algumas informações que vão dar pra você que ainda não acompanhou esse debate em nenhum outro âmbito, o tamanho da preocupação, o porquê que é tão importante falar sobre isso. Alguns dados, assim, gerais, vou começar utilizando a compilação da ANPG e ela diz o seguinte, primeiro ela traz um dado sobre a revista Nature, né? Vocês sabem que a revista Nature é uma das mais respeitadas, maior credibilidade na área médica e da saúde. E aí diz o seguinte, a revista Nature publicou um estudo no qual aponta que estudantes de pós-graduação tem seis vezes mais chance de enfrentar depressão e ansiedade. E aí, esses dados mais desmiuçados vêm a seguir. A pesquisa diz o seguinte, que foram entrevistadas mais de 2.200 pessoas estudantes de 26 diferentes países, sendo 90% desses alunos estudantes de doutorado, o restante de mestrado, e o resultado mostra que 41% e 39% dos entrevistados, né, respectivamente, apresentavam sinais de ansiedade e de depressão. Ansiedade de nível moderado e depressão de nível grave. Eles também informam aqui que, comparativamente, a média geral da população costuma apresentar índices que são mais ou menos em torno de 6%. Então a gente tá falando de uma discrepância enorme, de uma incidência que merece atenção e cuidado, porque, como vocês percebem, distoa muito da média. Bom, além dessa publicação, né, do estudo da revista Nature, também a NPG traz pra gente uma informação muito importante que foi publicada pela revista da FAPESP aqui no Brasil, né, em dezembro de 2017. E aí, quando eles falam em termos de depressão da pós-graduação, a FAPESP traz à tona um debate que foi desenvolvido alguns anos antes na Educational Psychology do Reino Unido. E olha só que loucura esses números. 53% dos pesquisadores das universidades britânicas sofriam, no momento da realização dessa pesquisa, de algum distúrbio mental. E aí eles vão dizer que na Austrália, por exemplo, a taxa foi considerada até 4 vezes maior no meio acadêmico do que em comparação com a população em geral. Bom, só pra começo de conversa, então, tá aí os dados da revista Nature, da FAPESP e da Associação Britânica de Psicologia, mostrando que o negócio não tá fácil, que o negócio tá particularmente complicado no âmbito da pós-graduação. Bom, e aí quando a gente pensa, né, o porquê que as coisas se tornaram assim, porquê que chegamos até aqui, tem um bando de possibilidades, né, tem uma série de coisas que a gente percebe no dia a dia. A própria NPG levanta, por meio de alguns especialistas, algumas causas, né, que são identificadas, que são percebidas pelos especialistas que são citados nessa nota. A primeira delas tem a ver com o nível de cobrança, elevado o nível de cobrança em relação a esses estudantes. Cobrança não só por pesquisas criativas, por pesquisas de impacto, de relevância, mas também em relação a seu nível de produtividade, a sua participação em congressos, a sua manifestação em relação aos pares, seu engajamento em grupos de pesquisa. Então, cobrança vai aparecer aqui, nessa discussão da NPG, como um dos elementos que contribui pra elevação do estresse e da ansiedade na pós-graduação. E quando a gente fala em cobrança, não só em relação à performance, como eu mencionava antes, também vem à tona todo um debate sobre prazos e sobre o que aqui no Brasil a gente costuma chamar de tonificação do lato. Então, não basta você produzir muito, com qualidade, com impacto, com relevância, mas também é preciso produzir em quantidade, é preciso cumprir com prazos cada vez mais estreitos, com volume cada vez maior, e no final das contas, tem que fazer isso lidando com um ambiente que muitas vezes é hostil, de crítica, de contestação, de muita vaidade. Isso nos leva a uma segunda discussão, que vai além da cobrança pelo conteúdo e pela qualidade acadêmica em si, e chega no ambiente da pós-graduação e de onde as relações são estabelecidas. Aqui no Brasil, e fora do Brasil também, a gente sabe que o ambiente da pós-graduação é um ambiente que muitas vezes pode ser muito difícil. Em alguns casos, ele chega a ser tão tóxico, tóxico em relação aos pares, tóxico em relação à maneira como se estabelecem as interações entre alunos, professores, os seus orientadores, enfim, e também pelo próprio ambiente de competição que se instaura muitas vezes no ambiente da pós-graduação. Isso tem a ver com disputas por bolsas de estudo, disputa por espaço de pesquisa, por vagas de estágio, por vagas pra realização de mestrado, doutorado, sanduíche, por participação em grupos de estudo, enfim, um ambiente de intensa disputa, de disputa constante, e muitas vezes realizadas por meios, né, por critérios que, olha, são bem complicados pra administrar, pra dizer o mínimo. E isso ainda fica mais grave, mais flagrante, quando a gente pensa, por exemplo, no caso do Brasil, em que os recursos pra pós-graduação, sobretudo pra pós-graduação pública, estão cada vez mais escassos. Ou seja, tem um número crescente de estudantes saindo, né, das graduações, muita gente vocacionada, interessada em fazer pós-graduação, porém, não vai haver insumos pra fazer frente a essa demanda toda. Então, um ambiente que, às vezes, já é muito competitivo, já é um pouco hostil, já é cercado de tanta cobrança, ele vai ficando ainda mais agravado, ele vai ficando ainda mais complicado, quando a gente se deflagra com uma realidade que, de fato, não prevê investimentos, não avoluma recursos nesse sentido. tudo que já era difícil vai ficando ainda pior. E, bom, além da nossa ciência, da nossa pesquisa, do desenvolvimento aos poucos e sendo sucateado, também as relações humanas, também a maneira como a nossa mente funciona vai ficando muito comprometida. O trabalho de pesquisa na pós-graduação pode ser, muitas vezes, um trabalho solitário. Ele é um trabalho que demanda introspecção, reflexão, que demanda concentração. E, por isso, muitas vezes, pra algumas pessoas, fica ainda mais difícil superar isso em um contexto que não seja um contexto empático, que não seja um contexto em que se constitua uma rede de apoio, e, principalmente, quando nós estamos falando de um descaso generalizado. Seja do professor orientador, seja da estrutura do programa de pós-graduação, seja dos próprios pais, dos amigos, dos colegas que estão perdidos nessa lógica de competição surreal, ou seja pela própria estrutura do governo como um todo, que, às vezes, não vê nisso uma prioridade. Então, o trabalho, que, por natureza, já é solitário, já tem uma característica inerente de solidão, de isolamento, pode se tornar muito, muito mais complicado do que só isso. E, quando a NPG faz esse levantamento, a que eu estou fazendo referência aqui nesse vídeo, ela também destaca um outro elemento pra além da cobrança, além do ambiente de relacionamentos, além de todas essas dificuldades que eu mencionava aqui, dos recursos, enfim. Ela vai falar sobre um outro tema muito importante que a gente não pode ignorar, que é o assédio na pós-graduação. Diz aqui na nota que humilhações em reuniões e aulas, omissão na resposta sobre orientação, abandono de responsabilidade com o orientado, pedido pra realização de tarefas não relacionadas à pesquisa, cortes de bolsa e reprovação não justificadas, ou com justificativas falsas ou não acadêmicas, fazem parte dessa lista de assédio na pós-graduação, e que leva muitos alunos, segundo a nota, a quadros de depressão, entre outros distúrbios. Então, mais um assunto que merece ser discutido. E aí vem mais alguns dados, por exemplo, o pessoal vai falar aqui no levantamento da ANPG, que, segundo uma pesquisa com os pós-graduandos da Universidade de Brasília, dos 637 participantes de adesão espontânea, cerca de 10% deles afirmaram que pensam em suicídio entre todos os dias a uma vez por semana. Então, quando a gente fala em assédio, ainda desemboca em dados como esse. E aí a ANP vai falar sobre um pouco das ações que estão sendo realizadas dentro das universidades, né? Então, ela vai dizer, por exemplo, que além de o assunto ter sido objeto de discussão sistemática nos últimos tempos em relação à mídia, por exemplo, também as próprias universidades têm tentado buscar caminhos para lidar com esse tema, pelo menos para tratar desse tema de uma maneira mais abrangente, ou como eles dizem, com um olhar especial para que seja possível dar um encaminhamento ao tratamento de doenças psicológicas que atingem esses estudantes, né? Então, a gente percebe aqui, lendo o material, que uma série de estruturas são criadas em algumas universidades, estruturas institucionais, né? Em que vai haver profissionais, enfim, iniciativas para trazer esse tema à baila e para propor alternativas que sejam especializadas nesse sentido. Em alguns outros casos, a realização de eventos para criar um ambiente seguro para discutir esses temas, então, uma série de palestras, workshops, enfim, um movimento de conscientização. Em alguns casos, aproximação entre a universidade, inclusive, instâncias especializadas em relação à saúde mental, tudo ainda muito incipiente, como a gente sabe, né? A universidade, em geral, não está preparada para lidar com todos esses desafios que acontecem não só na pós-graduação, acontecem em todos os níveis, né? De escolaridade cada vez mais, mas, enfim, em relação especificamente ao ambiente da pós-graduação, tem algumas coisas sendo feitas, embora ainda bastante incipientes. Diante disso, diante dessa publicação da NPG, dessa compilação de alguns dados, dessa discussão sobre possíveis causas em relação à depressão no ambiente da pós-graduação, o EDCC quer deixar para você a pergunta. Qual é a sua experiência em relação a isso? Você que faz pós-graduação, você que fez pós-graduação, ou que está envolvido em um ambiente universitário com essas características, como é a sua realidade? O que você pensa sobre isso? Qual é a sua experiência? Esse vídeo é uma espécie de chamado para que a gente possa iniciar um diálogo e para que a partir dele a gente possa, quem sabe, estabelecer alguma reflexão de qualidade que ajude no sentido das melhores práticas, que ajude a criar um ambiente seguro para falar sobre isso, que ajude as pessoas a se sentirem mais à vontade para procurar ajuda. E que também nos ajudem dentro da universidade, das universidades onde a gente está inserido, a contribuir para que esse debate seja cada vez maior, cada vez mais relevante, para que a gente fale sobre isso e principalmente para que a gente contribua dentro do que é possível para que, quem sabe, a gente, com a nossa ação individual e mobilizando o interesse dentro dessas instituições, possamos contribuir para a reversão desse quadro. Ou pelo menos para a acomodação dos sentimentos daqueles que sofrem nesse processo. Então é isso aí. conversa com a gente, deixa aí o seu depoimento e vamos falar sobre depressão na pós-graduação. Esse não é um vídeo que acaba aqui, como eu disse, mas é um chamado. É para inaugurar o debate. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu comentário. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, deixar o seu like e até a próxima. E até a próxima.